Oi pessoal, eu sou a Cris Kohl e estou aqui nesse vídeo hoje para falar com vocês algo muito, muito, muito importante Algo libertador para a vida de todos Gente, eu estou tão assim, excited, estou tão animada Eu estou sentindo tão forte a presença de Deus Que algo que aconteceu hoje, que eu vou contar tudinho aqui para vocês Para vocês verem como Deus é maravilhoso, como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, gente Eu estou tão grata por estar podendo participar do reino de Deus, por estar sendo usada por Ele E por estar tocando vidas aqui, não só a vida de pessoas que são pessoas do bem Como também as que estão nas trevas, para que eles possam ser curados e libertos Ai gente, como é bom, como é bom sentir a presença de Deus Como é bom ter revelação de Deus, como é bom saber que Deus está ali comigo o tempo todo Cuidando e vigiando, enviando seus anjos para me livrar de todo o mal Todos nós que somos filhos de Deus, o inimigo vem com força total Tentando trazer confusão na nossa mente, tentando levar a gente para o lado do mal O tempo inteiro Ele está desesperado, está correndo contra o tempo Porque Jesus está voltando, está mais perto do que nós imaginamos, gente E a prova disso, como diz na Bíblia, é que estão aumentando Quanto mais, mais e mais pessoas com transtorno de personalidade, pessoas fazendo mal Anticristos, mais e mais aparecendo na Bíblia Diz que isso é um sinal de que os finais dos tempos estão chegando Então gente, fiquem atentos Prestem muito atenção no que eu vou falar aqui Para vocês poderem serem libertos, caso vocês estejam aí sendo influenciados pelo mal O que que aconteceu? Gente, mais ou menos uma semana atrás Ai, como o mundo espiritual é poderoso Uma semana atrás, mais ou menos Uma pessoa entrou em contato comigo Uma pessoa que eu conheço, mas eu não tenho assim muito convívio E essa pessoa estava falando sobre transtorno de personalidade Que é algo que eu gosto muito, que me interessa E aí começamos a conversar De repente, quando eu vi o assunto, já não era mais o transtorno de personalidade E essa pessoa estava falando para mim que não existia inferno Que Deus salvará todos, inclusive até o diabo Porque ele é um Deus de amor E ele não vai por ninguém para sofrer no inferno por toda a eternidade E aquilo me soou algo bom, né? Me soou algo assim Falei, é, né? Deus realmente é bom Ai eu comecei a dúvida Eu comecei a ter dúvidas Aí comecei a pensar, será que Deus está usando a vida dessa pessoa Para falar comigo algo que ele ainda não me falou E comecei a ir atrás de coisas Para ter mais informações E ver se aquilo batia com a palavra, com as escrituras E aí essa pessoa me mandou várias escrituras Falando que realmente Deus criou Não só que não tinha inferno E que Deus ia salvar até o diabo Mas essa pessoa também falou Que Deus que criou o mal E aquilo dentro do meu espírito me incomodou Mas imagina, na palavra estava tudo ali Falando coisas mesmo Sobre que Deus criou o mal Eu posso até falar aqui para vocês as passagens Uma delas que é muito forte, que muita gente usa É Isaías 45, 7 O que é uma mentira Que o inimigo usa para enganar as pessoas Você vê como o inimigo usa a mente de uma pessoa Para vir falar com pessoas que já tem uma fé firme e forte E olha, eu tenho uma fé firme e forte Mas eu me permiti Naquele momento eu fiquei em dúvida Mas olha como Deus é perfeito e maravilhoso Em tudo que ele faz, gente Deus nos ensina a agradecer Até pelas coisas ruins que acontecem com a gente Porque até nas coisas que parecem ruins Ele transforma em algo bom Eu não estaria aqui gravando esse vídeo Podendo falar tudo isso para vocês Imagina o quanto de pessoas estão sendo influenciadas Por pessoas que parecem ser muito inteligentes Porque olha, eu vou te falar Prestem atenção Eles têm conhecimento Muito conhecimento da palavra E vão te falar com uma autoridade Que é difícil você não cair na lábia deles, viu? Tomem muito cuidado Tomem muito cuidado com essas pessoas Observe a vida delas Observe quando você fala do amor de Deus Quando você fala do inferno Que o inferno existe Se isso vai incomodar Se eles vão discordar Fale do amor de Deus Dos milagres De tudo de lindo que Deus já fez na sua vida Se essa pessoa não for uma pessoa de Deus Ela não vai se alegrar com isso Ela não vai vibrar com isso Vai incomodar o espírito dela E você vai perceber isso na pessoa Eu percebi depois que caiu a ficha Porque até então Eu sei que eu fui dormir Com tanta confusão na minha cabeça Com tanta coisa tentando descobrir Se aquilo fazia sentido ou não Falei com uma pessoa Falei com outra Fui dormir com dor de cabeça E acordei com dor de cabeça Isso já eram sinais Para eu ver que tinha alguma coisa ali Que não estava legal Mas Deus é maior, né? Ele cuida O que aconteceu? Essa semana eu fui e gravei um vídeo Esse último vídeo que eu gravei Uma das minhas seguidoras Me enviou uma mensagem E falou assim Cris, como assim? Eu tenho que agradecer aqui Eu não vou citar o nome dela Porque eu não sei se ela gostaria Eu não perguntei para ela Se eu poderia citar o nome dela Então ela vai saber que foi para ela Ela não só me falou isso Como questionando Como assim, Cris? Deus criou o mal? Como eu não tinha no meu espírito Tido a confirmação de Deus Eu falei aquilo no vídeo Mas assim Porque eu acreditei Eu não acreditei nas outras coisas Que essa pessoa Que o inimigo usou, né? Para tentar me trazer mais confusão Mas eu Acabou ficando alguma coisinha ali Por isso que essas pessoas São tão perigosas, né? E aí ficou ali Essa pontinha de dúvida E eu acabei falando isso Que Deus criou o mal Mas olha como Deus é maravilhoso Ele usou a vida Dessa minha seguidora Fez essa pergunta para mim Como assim, Cris? Deus criou o mal? Como assim é um propósito? Eu cheguei até a falar Que talvez fosse até Um propósito de Deus Que essas pessoas Que tem transtorno de personalidade Que são usadas pelo diabo Fossem um propósito de Deus Aí ela falou Como assim? Mas com todo carinho Porque quando nós somos Realmente filhos de Deus A gente fala com amor No fim Eu sou grata a ela Porque Deus usou a vida dela E ela sempre fala Cris, o seu canal é uma bênção E eu fico muito feliz Isso vocês não tem noção Porque é a confirmação De que Deus está me usando Está usando na minha vida Para poder levar cura A libertação para a vida das pessoas Muitos canais a gente vê Falando sobre esse transtorno Como eles agem Como eles são Mas poucos falam Sobre o mundo espiritual Porque as respostas Para esses transtornos Como tudo na vida Só faz sentido Quando Deus Está presente Então Tudo isso tem resposta Mas é no mundo espiritual E hoje eu vou estar falando Isso aqui para vocês Antes disso Eu quero falar Mais um pouco Sobre isso Que aconteceu Então essa pessoa Estava ali falando Essas coisas para mim E aí eu postei o vídeo E aí As minhas seguidoras Comentaram algumas coisas E eu comecei a pensar Naquilo de novo Olha Deus falando comigo Aí fui e mandei uma mensagem Para a bispa da minha igreja E eu falei para ela Bispa Deus Criou o mal E fui no Youtube Procurar vídeos E aí diz A maioria deles usam Isaías 45, 7 Como eu já falei A interpretação ali é errada Quando fala que Deus criou A paz E o mal Ele não quis dizer o mal No sentido imoral Ele quis dizer no sentido Ele estava dizendo ali No sentido Olha a interpretação Como as pessoas usam Para fazer confusão Na nossa mente No sentido de O oposto da paz Que são calamidades No sentido De desastres Não no sentido De que ele criou o diabo Não Como que eu entendo hoje O que eu creio Que Deus Criou Todos Para viverem em paz Em harmonia No paraíso Só que ele nos criou Somos seres humanos Limitados Não somos ilimitados Como ele Ele é imortal Nós somos mortais Agora com a vinda de Jesus Então agora podemos Então ter a vida eterna Todo aquele que crê E confessa Que Jesus é Senhor e Salvador E tem uma mudança de vida Agora é uma nova criatura Filho de Deus Você agora tem direito A vida eterna Agora O mal Não foi criado por ele Ele criou Um anjo Lúcifer Onde Deus Deu poderes especiais Para esse anjo Que se tornou Um anjo caído Que hoje É o próprio Diabo Satanás Ele Por que? Por que Que ele fez isso? Quando Deus nos fez Ele já sabia Que isso tudo ia acontecer Deus é soberano Ele é o criador Ele permitiu Que isso acontecesse Porque nós fomos feitos Com vontades E o mais importante De tudo Que é o que eu sempre falo Ele nos deu O livre arbítrio Então o que eu creio Foi que Deus criou Todos para serem bons Diabo Quis ser melhor do que Deus Teve inveja Falou Eu tenho poderes Eu posso ser melhor Do que Deus Então ele não quis Glorificar a Deus E sim ser glorificado Influenciou muitos anjos Então Deus Deu chances a ele Mesmo assim Ele não quis Ele não quis Ele não pediu perdão Ele quis ser O próprio Deus Ele quis ser melhor Do que Deus E aí Deus o expulsou Do céu E hoje ele está Aqui na terra Agindo aí Através da mente Dessas pessoas Então eu creio Que Deus Permitiu O mal Porque ele sabia Que isso iria acontecer Que isso poderia acontecer Que é um plano maior dele Para nós Mas não foi ele Que criou o mal Quem não está na luz Está nas trevas Foi o que aconteceu com ele E até hoje ele está aí Só que Deus Quando enviou Jesus Ele já cancelou tudo isso No caso Quando teve Adão e Eva Deus também já sabia Que Adão e Eva Comeriam do fruto Porque nós somos limitados Nós pecamos Somente Deus É ilimitado Somente Ele É puro Por completo Nós não Nós temos Nossas limitações Então Adão e Eva Ali caíram na tentação Do inimigo Ele permitiu Mas ele não É o criador do mal Permitiu Porque ele nos fez assim Ele sabia Que isso poderia acontecer E acabou acontecendo E aí Deus Eu creio que também Já tinha tudo planejado Deus Ele é perfeito Em tudo que ele faz Ele é um Deus de amor Então ele já sabia Que ele ia enviar Jesus Que nós precisaríamos De um salvador Por sermos pecadores E foi o que ele fez Então a partir daí Agora Nós fazemos a nossa escolha Ou as pessoas Escolhem ser filhos de Deus Ou automaticamente Já são filhos do diabo Não tem nenhum termo Ou você é do bem Ou você é do mal Ou você é filho de Deus Ou você é filho do diabo E nesse vídeo Que essa minha seguidora postou Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Fala Tintim por tintim Explicando exatamente Como identificar Quem são os filhos de Deus E quem são os filhos do diabo Assistam esse vídeo Porque é benção pura Mostrando exatamente Como é que funciona Esse mundo espiritual E o bem e o mal Então Deus não criou o mal Ele permitiu Ele tem um plano maior Tem um propósito maior Para tudo isso Onde é aqui nessa vida Através do bem e do mal E através do livre arbítrio Nós podemos agora Fazer a nossa escolha Ele quer saber de verdade O que nós temos Em nosso coração Nesse vídeo Eu vou falar sobre Pessoas com transtorno De personalidade Narcisistas Perversos Perversos Sociopatas Psicopatas Eles são usados pelo diabo Ou eles são o próprio diabo Aqui na terra Eles são usados pelo diabo E por isso É muito importante Que vocês estão assistindo Aqui meu vídeo Prestem muita atenção No que eu vou falar Eu só consigo Ter compaixão Dessas pessoas Primeiro porque Eu peço a ajuda de Deus Porque é muito difícil A gente perdoar E amar os nossos inimigos Orar Pelos que perseguem a gente Mas é o que Deus nos ensina Nem todos são filhos de Deus Tem muitos aqui na terra Que são o filho do diabo Agora como que nós vamos conseguir Perdoar essas pessoas Uma moça no meu canal colocou assim Eu odeio essas pessoas Eu não perco Eu não movo uma palha Eu já passei por isso Mas eu digo aqui pra vocês Fiquem firmes e fortes Se vocês estão sentindo Essa coisa Não se deixem aprofundar Nesse ódio Por quê? Porque essas pessoas Estão sendo usadas pelo diabo Se você tem que odiar alguém Ter raiva de alguém É do diabo Satanás Porque ele precisa De usar um corpo Uma mente É onde ele entra Gente É na nossa mente Se você se permitir Ficar com esse ódio Dentro de você Daqui a pouco Você é mais uma Que vira também Filha do diabo Pra ser usada por ele Porque é isso Só que ele precisa Da brecha Do ódio Do rancor Daquilo que não vem de Deus Dentro de você Porque aí é mais fácil De ele entrar e te usar Porque aí esse ódio Vai gerar ódio E vai virar uma bola de neve Que é o que já estamos vivendo Aqui nesse mundo Então tome muito Muito cuidado com isso Gente Não se permitam ser contaminados Porque esse é o maior propósito Do diabo É que você fique com ódio Que você não perdoe Como que eu consigo fazer isso hoje Porque eu consigo separar Essa pessoa E ver que essa pessoa Não é o problema Não É lógico que o diabo Usou a vida dela Porque o diabo é um espírito Né Ele não consegue Vim aqui E fazer alguma Ele precisa usar A vida de alguém A mente de alguém Pra ele poder entrar E por esses pensamentos Pra ela ir agir Agir por ele Deus já me deu Confirmação disso E vocês provavelmente Estão ouvindo aqui E estão testificando No espírito de vocês E é exatamente isso Que acontece Se você conseguir E você consegue Porque se você tem O amor de Deus Dentro de você Por mais que o ódio Que a raiva Que a revolta Que a injustiça Tome conta O amor Sempre vai ser maior Do que esse ódio A não ser que você Se permita Se entregar pro ódio Se você permitir Ficar assim Daqui a pouco Você é mais uma deles Me desculpa Gente a sinceridade Mas é a verdade Tem que chacoalhar A gente tem que acordar Porque o diabo Tá vindo desesperado Tentando pegar o máximo De pessoas Pra levar com ele Então prestem atenção Pensa aí nessa pessoa Que te fez mal Narcisista Sociopata Psicopata Pior coisa Que essa pessoa Já te fez Entenda Que não foi A pessoa Foi o diabo Que usou A mente dela O que que acontece Quando você Deixa o ódio Tomar conta de você E faz a sua escolha De seguir o mal O diabo Entra na tua mente E você fica cega O ódio cega As pessoas Por isso que essas pessoas Cometem crimes E elas não estão Conscientes Eu li no vídeo anterior Uma passagem na bíblia Que fala das insensatez Eles tem Consciência De que o que eles fazem É errado Porque eles sabem Que se eles fizerem aquilo Eles vão presos Mas eles não têm A consciência De que aquilo é errado No sentido moral Porque o diabo Não tem moral Ele é imoral Então as pessoas Fazem as coisas Imagina Se não fosse Através do diabo Com essa cegueira Que ele faz O ódio cegar Essas pessoas O diabo Não ia conseguir agir Através da vida delas Então Essa consciência Tem que ser Voltada Então o que nós Temos que fazer É ter paciência E orar E amar essas pessoas Porque não são Elas É o diabo Que usa a vida Delas Gente É difícil de entender isso Mas no momento Que você conseguir Separar Uma coisa da outra Você vai conseguir Ter compaixão Por essas pessoas E você vai conseguir Orar por essas pessoas Ai gente Eu sinto forte No meu coração Sabe que Esse vídeo Vai trazer muita libertação Muita cura Para a vida De muitas pessoas Que foram machucadas Esse ciclo de ódio Tem que parar E o diabo quer Destruir a vida De todos Nós não podemos Permitir Ele não vai vencer Ele não vai vencer Se depender de mim Ele vai sozinho Queimar no quinto Dos infernos Gente Me desculpa Falar assim Mas é a pura Realidade Então se você tem Rancor de alguém Que já te fez mal Psicopata Sociopata Tem que orar Por essas pessoas Lógico que você Tem que se afastar Se você tiver Alguma maneira De ajudar No sentido de Falar da palavra De Deus Você ajuda Eu faço isso aqui No meu vídeo Eu não tenho Convívio nenhum Mais com nenhum deles Porque Deus também Fala na palavra Para a gente se afastar Dessas pessoas Quando você perceber Que essa pessoa É negativa Que parece ter Muito conhecimento Eles são astutos O diabo usa A vida dessas pessoas Ele usa A inteligência Dessas pessoas Mas na Bíblia diz Observe As atitudes Observe Falar E ter conhecimento E não ter amor Isso não vem de Deus Então tomem muito cuidado Prestem muita atenção Porque essas pessoas Têm o domínio Elas têm o dom O diabo Ele é esperto Tá bom? Ele vai Ele é malandro Ele vai fazer de tudo Ele vai te conhecer Ele vai ver o que você gosta O que você não gosta Ele vai tentar entrar ali E onde ele vai entrar? Na tua mente Então pare e pensa O que que tá na minha mente? O que que tá? Porque da tua mente Vai pro teu coração Uma vez que vai pro teu coração Aí já vem a... Logo depois vem a ação E é assim que o diabo faz Ele vem na mente das pessoas Ele fala tudo aquilo Ah, não é certo Não sei o que Essa pessoa fez isso de ruim pra você Isso não é justo Você tem que fazer justiça Você tem que fazer isso Você tem que se vingar Tá, 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 tá Aí quando tu vê Já tá no teu coração aquilo Já penetrou no teu coração Já te contaminou E aí o que que você vai fazer? Próximo passo Agir Agir Através do que ele vai te falar Pra você fazer E aí entra a cegueira Pronto Aí pronto, acabou Aí você é mais um deles Tão entendendo, gente? Tão entendendo? Agora vê como Deus é maravilhoso Ele transformou algo Que alguém veio tentar Me por dúvida Conseguiu por dois dias Deus trouxe as pessoas certas Na hora certa Eu fui buscar na palavra Hoje Só hoje Olha só Que eu fiz esse vídeo Que aí Deus usou Uma das minhas seguidoras Pra falar essas coisas pra mim Pra mim que eu questionar Não foi só ela Teve uma outra pessoa também E... Pra que que ele fez isso tudo? Por que ele permitiu tudo isso? Pra eu estar aqui agora Gravando esse vídeo Pra eu estar falando pra vocês Tomem cuidado, gente Com essas pessoas Que vem falar pra você Que igreja só quer saber de dinheiro Que igreja é uma máfia Existem muitas que são mesmo Mas não são todas Deus vai te mostrar Não escute o que as pessoas te falam E elas vão falar que tem conhecimento Que já leram a Bíblia de cabeça pra baixo Cinco mil vezes Não importa Vai e ore você E peça pra Deus te mostrar a verdade Vai e pergunte pra pessoas da sua igreja Ou pessoas que você sabe Que realmente são pessoas de verdade Que são filhos de Deus Não vá pelo que os outros falam pra você Porque eles vão usar até a própria escritura Pra te falar que é uma coisa E não é aquilo Até nisso a gente tem que tomar cuidado Ele vem pra roubar, matar e destruir Ele é mentiroso Então gente, olha nesse vídeo Que fica aqui bem claro Se tem alguma raiva Algum rancor Se você tá sofrendo Entrega pra Deus Deus, olha tudo isso aqui Eu não aguento mais sentir isso Senhor Só o Senhor pode me ajudar Toma tudo Eu não quero ficar com esse ódio Essa raiva dentro de mim Pronto É só isso que você precisa fazer Deus vai cuidar de tudo Ele vai abençoar a sua vida Todo mal que te fizeram Ele vai transformar em bênçãos Ele vai te usar pra ajudar outras pessoas Ele vai te dar coisas lindas e maravilhosas Não só aqui nessa vida Como também a vida eterna Por toda a sua eternidade Pelo amor de Deus Gente Prestem muita atenção Nos que eu tô falando Porque isso é muito sério Deus Ele nos ama Deus É amor Então não se permita Estar fora Do amor de Deus Das coisas que Ele quer Que a gente faça As coisas que agradam a Ele Porque tudo que tá fora dele Não vem dele Tá bom gente? Muito, muito, muito obrigada Por estarem aqui Juntos nós venceremos Próximo vídeo Eu vou estar falando aqui Sobre algo Uma entrevista Que um sociopata Deu a uma pessoa E eu vou estar ali Contando pra vocês Pra que todos possam entender Exatamente Quando o diabo Entra na vida Dessas pessoas O que ele usa As artimanhas Que ele usa Porque é um padrão Hoje eu entendo O padrão Porque é tudo a mesma coisa É o diabo Usando a vida Dessas pessoas Elas não são o diabo Então elas ainda Podem ser salvas Tá bom gente? Orem por essas almas perdidas Pra que Deus possa Trazer o arrependimento A elas Que elas possam então Conhecer da verdade A verdade que liberta Que é o amor de Deus E que elas possam então Voltar a sensatez Como diz na 2 Timóteo 2 24, 25 e 26 Leiam essa passagem Eu citei ela no vídeo anterior Eu sei que eu tô no caminho certo Que nós estamos no caminho certo Porque estamos incomodando aqui O inferno Tá incomodado E é bom que ele fique mesmo Porque enquanto ele tá lutando aí Correndo atrás de almas Pra levar cativa com ele Pra sofrer no inferno com ele Eu tô aqui correndo Com toda a força Sendo usada por Deus Pra levar as almas Pra Deus Pra que elas fiquem firmes em Deus E as que o diabo já levou cativa E está usando a mente dessas pessoas Que então elas veem a consciência Através de assistir Esses vídeos Onde eu falo do amor de Deus Do amor de Jesus Que Deus entregou ele Na cruz Pra morrer por nós Derramando do seu sangue Poderoso Pra que nós pudéssemos ser salvos E que através disso Todos nossos pecados Agora são perdoados E então podemos estar novamente Unidos a Deus E ter nossa salvação Poder viver Poder viver na eternidade Por todos sempre Enquanto eles Eles que se permitem Né Ser usado pelo diabo Essas pessoas que Que não aceitarem Da palavra de Deus Que não aceitarem O amor de Jesus Que não aceitarem Jesus nessa vida Infelizmente O futuro dela Será sofrer no inferno Por toda Eternidade Cuidem da sua mente Cuidem do seu coração Cuidem de vocês Orem e vigiem O tempo inteiro Porque senão O inimigo vem E toma vocês pra ele também Não permita isso Eu repreendo Em nome de Jesus Que tudo aquilo Que vem do mal Que seja cancelado agora Eu cancelo agora Com poder e autoridade No sangue E no nome de Jesus Que toda pessoa Que está aqui E que até hoje Estava com dores Dentro delas Nas almas Porque foram machucadas Por esse ódio Que vem se alastrando No mundo Gerado através do diabo Usando a mente E vidas de pessoas Que seja agora Cancelado E que esse ódio Se transforme em amor E que essas pessoas Possam estar salvas E firmes Próximas De Deus E eu espero de coração Que se você até hoje Tem alguma dor Aí dentro do teu coração Ou na tua mente Por causa daquilo Que já te fizeram sofrer Que hoje você consiga Enxergar Com os olhos espirituais E que você fique firme No amor de Deus Porque ele É o que te purifica Ele é o que vai te livrar Ele é o que vai te limpar E te tirar toda essa dor Que está dentro de você Tá bom gente? Fiquem com Deus Um beijo no coração Um beijo enorme Para todos vocês Amo todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau